É no sábio, tá bom? Faz o meu! Não vai ser mais bagulho, cara! Não é assim, não! Não vai ser mais bagulho! Tá gostando da madura doidinha, né? É o velho! Tá duro, puxa aí! É o velho! Eita, cabavole! Ei, cabavole! Tá duro, pô! É o velho! Vem pro velho! É o velho! Deixa eu ver o que é que tem! É pra rir, ó! Faz assim, ô neném! Mexe, né? Mexe, né? Mexe, né? Mexe, né? Mexe, né? Yuhuu! Segura, pio! Mexe por velho! Que briga pra agora, tá vindo! Tudo tá querendo rápido Tá gostando do peito, né? Tá gostando do peito, né? Tá gostando do peito, velho, velho! Tá gostando do peito, tá gostando do peito! Tá gostando do peito! Que grande pi... Ó do peito! Éh! Vê que é o bagulho, tá... Vai ver que o bagulho tá... Sai ou não sai, cara aí? Tem medo de que derravar, que estrava, ó! É tudo o que é? Tem mais arroz que faz coisa linda, olha, né? Vê a carne ali pra montar pra ele dessa. Fácil! Ah, tá topando agora, lá. Vê uma carne ali, né? Não, brinda, 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 brinda! Vamos brindar!